Como trocar a maçaneta de nossa porta? Esse é um questionamento que muitos alunos têm, por isso, edição, roda a vinhetinha que a nossa aula já vai começar. Primeira coisa, pessoal, seleciona o seu elemento, seleciona a sua porta. E quando você clica nela, eu quero que você observe aqui do lado o menu de ferramentas e propriedades. Como eu falei na aula anterior, eu vou te ensinar como trabalhar aqui com a questão dos modelos, com as aberturas, com os agregados, o que é isso? Não estou lembrado, não. Primeira coisa, clica na opção de modelos, mas lembrando que a sua porta tem que estar selecionada, senão essa opção não vai aparecer. E vem aqui na opção de maçaneta. No que você clicar, ele vai te mostrar várias opções de maçanetas para você poder estar aplicando ao seu projeto. Então vamos supor que eu gostei dessa aqui, dou um clique e observa que ele já altera na sua porta, rápido e fácil e sem burocracia, né? Como diria o pessoal que empresta dinheiro. Ei, ei, Drew, Drew, você teria 5 dólares para me emprestar? Hum, eu não sei não, cara. Então, seguinte, a gente já aprendeu a trocar a maçaneta, sendo que agora a gente quer ver a abertura da nossa porta. A gente quer que ela faça um movimento de abertura, até para ver se vai bater alguma hora que está perto. Visualizar, né? Graficamente vai ficar mais fácil. Então vem aqui comigo na opção de aberturas e aqui, ó, clica na sua folha e abre a sua porta. Observe que automaticamente ela passa da parede e ela vai entrar, né? Não é um negócio real, mas você já consegue visualizar a abertura da sua porta e prever até, por exemplo, um ambiente pequeno, feito um banheiro, se aquilo vai bater no armário, se não vai bater no armário, você consegue estar aí organizando. Beleza? Aqui na opção de agregados, você vai ter aí os agregados da sua porta. Então se você der um clique, ele vai mostrar o agregado que ela tem para esse modelo do momento, que é a maçaneta, e onde você também pode estar escolhendo. Beleza? Outro caso você queira. Deixa eu fechar aqui a nossa porta. Opa! E agora eu quero passar mais uma dica para vocês, muito interessante. A gente já aprendeu como trabalhar inserindo material. E já viu que é muito fácil. Você pega a cor, insere e pronto. Sendo que você também pode inserir materiais nas suas portas, nos seus objetos, nos seus módulos aqui dentro do Promop. Então vem aqui na opção de materiais, eu vou escolher a opção de cores, vou pegar agora o tom laranja, escolho a tonalidade, clico, seguro e arrasto, e solto na folha da minha porta. Quando eu faço isso, ele já mostra para você um detalhe. Ele fala, olha, aonde você quer aplicar esse material? E eu digo, somente nesse item, ou em todos desse tipo, seriam todas as folhas de porta que você vai ter, somente nesse objeto, nele como um todo, ou em um objeto desse tipo, em todas as portas que tem no meu projeto. Eu gosto muito dessa opção aqui, itens da minha escolha, você dá um clique, que aí você fica com esse pincel no seu mouse, e aonde você for clicando, ele vai estar aplicando. Até na maçaneta, se você quiser, ele aplica também. Beleza? Vou dar um Ctrl Z para desfazer. Tá aí a minha porta, e agora a gente vai te passar, a gente não, né? Eu vou te passar um exercício desafiador. Eu quero que você coloque aqui do lado dessa porta uma janela, e em seguida, pinte todas as paredes do seu projeto de branca, e apenas essa parede aqui da frente de vermelha. Na nossa próxima aula, eu venho corrigindo com vocês. Então, até lá. Valeu! E aí